Fala galera, bem-vindo ao canal com mais um vídeo Tamo aqui com mais um Fórmula 1 2019, tamo aqui Vocês viram, tamo aí, já indo pra Singapura E eu fiz besteira Que eu não comprei nada pra... Não fiz a atualização do carro É um bicho muito burro, né? Tá doido, vamo lá Dá uma olhada, informações e objetivos Andamento são duas corridas limpas As duas corridas do... As duas corridas do contrato A Valentina teve dois que foram concluídos E uma que deu problema Beleza, mas a gente vai... Eu vou mexer nisso Então, vamos começar com essa aqui Vamos lá Esse do chassi Vai ficar pra próxima É, a gente tá subindo, tá vendo? Terminou uns poucos Vamos começar treino Sejam muito bem-vindos Vocês que vieram nos acompanhar hoje O relógio está se aproximando do sinal verde aqui em Singapura Anthony Davidson está comigo pra acompanhar vocês no treino livre de hoje Obrigado por estar aqui Diga, onde acha que devemos concentrar a atenção hoje? Acho que precisamos olhar todos os carros E ver até onde eles conseguem levar cada jogo de pneus Embora todos experimentem acertos e cargas de combustível diferentes Se prestarmos bastante atenção Com certeza perceberemos tendências para cada composto de pneu O que vai nos dar uma ideia geral de quanto tempo os pilotos vão conseguir estender cada perna na corrida Conversei com o Chris sobre as peças novas Felizmente elas se integraram bem ao carro Com sorte, você vai sentir a melhora? Então experimente Vamos lá Vamos lá Vamos fazer Volta bom em Singapura Com pneu duro Essa é a aclimatação Caraca, cara Caraca, cara Nossa, tá louco O negócio é... Isso O negócio é... O negócio é... Vamos lá. Vamos lá. Tá bom. O circuito é muito grande, cara. O circuito é muito grande. O circuito é muito grande. Vamos lá, vamos ver se a gente melhora. Mas acho que não precisa porque a gente já alcançou a meta, né? Mas mesmo assim... O intuito daqui é fazer a climatação inteira, né? Depois da classificação. Nossa... A gente já alcançou. 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 A curva que você está fazendo 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 Agora o que aparecer, apareceu. Aqui a vantagem é que até o Lewis Hamilton está tendo vantagem. Aqui o Lewis Hamilton está tendo vantagem. O que aparecerá agora é de repente o que aparecerá. O que aparecerá na hora de subir uma vez? Amém. 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 Amém.